Eu vou lá escapar daqui Esse lugar não me prende mais Eu sou maior, eu sou veloz Esse experimento consegue me dar uma nova voz Eu vou te acasar, eu vou te derrubar Nossas costas eu vou pular Frasco, você ainda pode fugir Se eu cair, você vai cair Você não vai me segurar Sou forte demais pra me derrubar O céu é meu, sou um gigante Minha liberdade é mais importante Eu atravesso espaços, dimensões e traços Para te, para te alcançar Mas frasco, você vai falhar Fico ao real, vou te seguir Sua fuga não vai prosseguir Frasco, só desista Você não vai O ateliê nunca vai fugir Por que me segue? Por que não vem? Eu sou livre Eu sou gay Vocês não entendem, vocês não entendem Eu vou tentar Nada, nada pode me parar Tem um portal Para o fim da estrada Mas frasco, vamos usar minha palavra Do outro lado, o perigo é real Não há em frente, o fim é fatal Não posso ouvir Eu não vou parar A minha liberdade finalmente alcançar Mas eu não porto a nossa visita Mas o fim me faz trombar Frasco, não se dá Eu não consegui Seu destino sobre o trânsito No fim você caiu Deixa que se voar Nunca se voar Deixa que se voar Adeus, frasco Caralho, eu achei que ele ia ficar vivo, mano Pelo menos do reteiro Só vem surpreendendo, hein Ai, relaxa, Ureng Daqui a pouco ele revive de novo Seis pares quebram a quarta parede E aí